NINTENDO BAN O jogo está em português, o que é ótimo. David, é o David, olá! Ei, David, eu tenho que deixar meu carro, o tráfego, ele está voltado por milas. Ele está morto. Não, não, eu, eu tenho que ir. Você é um buraco de mierda, você sabe disso? Um gosto. Só o único momento que você precisava estar aqui. Eu tenho que ir. Isso eu tenho que ir. Ah, você tentou, você tempos roubado! Escolher bater no irmão é uma boa, né? Ele não me vê porque ele está procurando para você. Você não acha que há um milhão de lugares que gostaríamos de ser? Você não acha que todos precisamos fazer sacrifícios? Ele era meu pai também, certo? Eu quero dizer, você não... Você não é o único que está lidando com isso. E o que um bom filho você se tornou a ser. Sr. Javi... Por que você está lutando? Eu posso ouvir você de dentro. Nós estávamos apenas... Falando, Gabriel. Certo. O seu pai e eu estamos apenas... Há um pouco de conversa. Vá dentro agora. Vamos lá em um minuto. Tudo bem. Dentro. De repente não é a melhor opção, mas falar que estava brincando também é demais, né? Ainda porque uma neve veio me bater então, né? Ah, nem vou pegar a mão dele, não. O cara quer ser ruim também, sei ser ruim. Beleza, ó. Já deu para ter uma ideia do jogo, tá? Esses jogos têm uma história muito bacana, tá? Então... A franquia aqui do The Walking Dead é muito boa. Eu te amo, pequeno irmão. Você sabe isso, certo? Tudo está acontecendo. Ah, agora falou que a minha ama agora está de boa. Agora vamos fazer as partes. Não mais com uma cerveja na mão, né? Agora beleza. Você acha que eu estava jealous de você? Não, eu não acho nada. Bem, eu estava. Há um tempo muito. Você perdeu mais do que eu nunca ter. Mas talvez algo bom possa sair de tudo isso. Porque nós precisamos de você aqui. É hora de crescer. Você não pode correr de tudo. Não mais. Ah, beleza. O irmão dele foi meio babaca ali. Não sei o que aconteceu também. Mas agora ficou de boa. Então, irmão, irmão, né? Tem que ficar na paz. Eu falei isso, mas eu só tenho irmã, né? Eu não tenho irmão. Beleza, ó. Top o jogo, tá? Acho que deu para ter uma ideia. Vamos agora para o próximo. Vamos conferir agora A.O. Tennis 2. Vamos pegar e jogar agora. Só para ser uma partida rápida. Vamos pegar e jogar agora, só para ser uma partida rápida. Ah, será que eu que saco? E eu tentando andar. Não. Então, tem uma diferença entre os botões aqui, né? Nossa, mas eu estou jogando bem no meio. Ixi! Ah, marquei. Vou fazer agressivo aqui. Nossa, mas eu estou jogando muito mal, né? Olha, estou jogando no meio. Agora ficou legal. Ih! Fui dar a deixadinha e acabei errando a bola, né? É legal o jogo, sabe? Não é que é de jogos tão fáceis assim. É que eu tenho que fazer ela e ir para o outro lado, ó. Só que fogo, ó. Aquela hora eu queria dar uma deixadinha assim e errei. Se bem que a deixadinha é... É muito fraco também. Acho que não vale muito a pena. Ixi! Agora ferrou. Eu mudei o botão aqui. Não foi uma boa ideia, né? Estou levando um couro, né? Estou levando um couro, né? Pô, mas foi o que eu quero bater, né? O fogo que você quer bater no meio e não vai? Deixa eu bater... Vou dar o botão aqui. Nossa, joguinho de Maria, né? O que que é isso? Olha o tipo da lazarenta! Vamos ver se eu... Fogo que você não consegue jogar certinho onde você quer, joga mais ou menos onde... Acho que aquela barra zoa ali mostra o cansaço. Deixa eu apertar outro botão aqui. O fogo que eu quero... Ah, lazarenta! Pô, jogou bem, hein? O cara tá jogando super bem aqui. Tá difícil? Ah, agora acho que marquei um. Fora! Beleza! Boa, tá aqui! Enfim! Beleza! Deixa eu parar enquanto eu acertei um aqui. Vamos conferir agora Ornn, The Teeny Forest Sprite. Acho que é um jogo diferente. Eu particularmente, em alguns jogos vocês sabem que eu critico bastante quando tem uma imagem muito ruim. Mas eles jogam com esse som, com essa pegada aqui, o curto, tá? Então achei um jogo muito bonito. Deixa eu ver. Por enquanto eu só ando, tá? Acho que daqui a pouco vai liberar o pulo. Ó, já liberou o pulo. Dá a impressão que ele tem que carregar o pulo, tá? Porque... Ah, deixa eu interagir aqui. Ah, legal. Porque, ó, eu vou pular... Ó, não tá pulando. Agora eu vou pular, ó... Ah, daqui a pouco ele deixa pular, o mole ele não deixa. Ah, beleza. Ó, o B pula e o B carrega. Desculpe. O B pula e o Y carrega. Então agora apertando o Y eu consigo carregar meu pulo, tendo mais domínio do que eu estou fazendo. Vai ficar um pouquinho mais fácil. Esse jogo é meio difícil, tá? Talvez depois de um tempo pegando... Pegando a manha fica um pouco mais fácil. Mas dar esses pulinhos aí não é uma tarefa muito fácil, tá? Acho que eu já usei na hora errada o negócio ali. Será que tem pulo duplo aqui? Não. Ah, meu Deus. Quase que eu caí do negócio ali. Tem que jogar para ver se o jogo é interessante. Mas eu achei a imagem bonita, sim. Achei uma pegada diferente. E a música é envolvente, né? Vamos ver se a história agora também é envolvente, né? Aqui acho que... Ah, ele faz uma luz aqui. Parece ser legal. Vamos ver. Oh, caramba. Beleza. Acho que deu para ter uma ideia. Não é muito fácil acertar os pulos dele. Pode ser que o jogo fique só nisso e se torne enjoativo. Mas aparentemente tem uma pegada interessante. E agora vamos conferir Ember. O ritual deveria ter funcionado! O ritual deveria ter funcionado! Então, parece ser um jogo interessante, né? Aquele gráfico meio diabo. Agora vamos ver se a jogabilidade vai ser tão boa, né? Então vamos tentar ajudar ele aqui, vamos ajudar o nosso amigo aqui, então aqui tá perguntando o que que eu quero perguntar... Eu vou multiplicar o meu dedo... Deixa eu ver qual que é... Qual será que dá a espadada, ou será que eu só consigo... Então deixa eu achar alguns itens aqui no chão... Será que pra dar a espadada eu tenho que... Deixa eu pegar alguns pergaminhos... Vou ficar lendo... Vamos saquear aqui os esqueletinhos... Ah, eu não sei vocês, mas eu... Porra, mas qual que dá a espadada? Não... Ah não, é o A... Aqui ele só puxa a espada quando tá perto de algum bicho... E o que tava bobeando ali... Ah, legal... Peguei aqui o queijo... Eu pego o queijo e ele continua... Ah não, peguei... Ah, parece legal... Vamos ver como é que fica mais pra frente ali... Vamos tentar achar algum inimigo aqui pra dar umas pordoadas... Ah, não... Ah, não tenho aqui... Ah, não tenho aqui... Ah, abaixei... Ah, abaixei... Porra, cadê meu companheiro... Nazarinto? Porra, mas... Pelo amor de Deus... Não, o cara não veio aqui? Porra, filho... Por que que você não veio me ajudar? Oh, quase me matando aqui... O que que eu fiz? Será que eu deixei ele paralisando aqui? Vamos pôr ele aqui... Vamos pôr ele aqui... Ixi... Acho que eu fiz alguma coisa... Ah, acho que eu dei uma bogeada ali... O cara não veio me ajudar? Ah, agora... Nossa, mãe... Eu tinha jogado um pouquinho pra experimentar e outra vez eu vim e matei de boa... Alguma coisinha não deu muito certo aqui... Acho que... Tinha que achar algum lugar pra... Me curar, né? Nossa, porque se eu pegar mais um inimigo aqui... Já era... Só três ali já fizeram... Fizeram um regasque na gente... Tai... 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 Entou... Será que vai ter alguma coisa aqui? Graças à deusa Silvia! Para beber, para recuperar a minha energia. Não dá para dizer que eu fiquei só o pó da gaita ali, né? Beleza? Devo ter uma ideia do jogo. Lógico, tem que jogar com calma. Para ver se o jogo não tem uma boa jogabilidade. Ou se estou no bando, né? Às vezes tem que pegar o esquema do jogo. E agora vamos conferir Mosaic. Então, legal. Vindo aqui em opções. Tem em português do Brasil. O que ajuda bastante. arbeiten comeadução às plantas e lançamentosют. Qualquer coisa mais tranquilares do Brasil. L categoria visa de Lima. Graça em português. Então ele começou aqui sonhando, né? Vamos fazer ele levantar aqui, é bem engraçado do jeito que mexe ele Vamos pegar aqui então o celular Vamos ver aqui as mensagens Da mãe dele, do amigo dele, mais um Opa, eu sou brava já Só não respondi de ontem pra hoje aí já Deixa eu ver notícias Aplicativos, tá Vamos sair daqui então Já dei aquela mexida básica no celular Legal, acho que nem tem pra onde ir Gostei da... Ah, entendi aqui Dá pra eu... Agora vamos direitar a gravata então Escovar os dentes O cara nem lava o rosto Também podia ter acendido a luz ali Que eu vi que tinha um interruptor Quer ver que ele não vai nem enxaguar a boca Ah, tem uma pegada bem sinistra aí Gostei Então vamos... Vamos trabalhar, né? Foi pra você que era eu que tava andando em costa Era a câmera Acendei a luz, né? Ah, depois que eu escovo o dente Ah, vamos apagar a luz também Não vamos deixar a luz acesa, né? Eu devia ter acendido enquanto eu tava... Não sei que horas que eu tenho que ir Será que dá pra comer alguma coisa? Nem deixou pegar nada Tá, beleza Comer pra quê, né? Ah, também não quero ler nada Não vamos ver a TV Não, vamos trabalhar, né? Já começar lá no primeiro dia Chegando atrasado Aí de jogo já complica, né? Será que dá pra gente ir de escada? Ou era melhor a gente fosse de... Ah, acho que ele não deixa de escada Ia demorar demais, né? Então vamos... Não vou bater aqui no vizinho Cara, é muito bizarro o corpo dele, né? Então vamos ver se tem um elevador do outro lado O que fala que se eu não posso chegar atrasado Mano, tem o relógio aqui, o horário, né? Ah, beleza Achei o elevador aqui Então tá joia Bom, acho que deu pra ter uma ideia do jogo, né? Tem que jogar pra ver se é bacana ou não Mas aparentemente tá interessante Vamos conferir agora Jump Gunners 3, 2, 1, GO! Então esse jogo Basicamente consiste em destruir os alvos, tá? Eu tenho aqui o pulo Que é o ZL Eu tenho o tiro Esse tiro simples Vocês viram que quando eu tiro Eu sou empurrado pra trás Tudo pra dificultar E eu tenho a bomba A bomba é só segurar Se eu não me engano Acho que o ZR Não, não É o R E quanto mais eu seguro Nossa Quanto mais eu seguro Mais rápido sai a bomba Digamos assim Mais alcance tem Então já me explodi aqui Deixa eu pular aqui Ele tem o pulo duplo E toda vez que ele encosta em alguma coisa Ele consegue também atirar Então aqui eu posso dar um tiro simples Ou eu posso usar aqui a bomba Até me explodir junto aqui Muito legal, né? Então lógico A quantidade de mortes que eu tenha Vai valer mais ou menos ponto Só que o jogo parece bobo Mas a dificuldade aumenta Muito drasticamente Se você reparar aqui E eu tentar vir pro lado Ó Não consigo, né? Então eu vou ter que destruir a parede Só que o problema é que Se eu errar Eu começo a destruir eu mesmo Então vamos Vamos destruir aqui Não, eu ia até descobrir Que tinha que ser desse jeito Ah, ali eu já destruí Já tá de boa Até eu descobri que grudava Porque eu ficava atirando Bati na parede Voltava em mim Então beleza, ó Quase que apertei o B Pra pular aqui E aí em cima, né? Nossa O fogo pulo dele é muito Violento, né? Ô caramba Nossa A mãe tava certo E bobeei Su Ô caramba É que vocês viram Ele não anda, né? Ele corre no galeto, né? O bom que toda vez Que ele encosta em algum lugar Daí ele já Já dá uma diferença Aqui, ó Ah, agora Acho que já deu Olha, essa aqui é a segunda fase E já ficou bem difícil, né? Aqui, ó Eu vou ter que vir bem na pontinha Não, não Não era isso Se não, já vai pra trás Caramba, mas como é que eu vou acertar? Como é que eu vou fazer naquele ali? Deixa eu ver se ele tem alguma coisa que ele atire pra cima Caramba Caramba, tá difícil Não, pior que ele só Caramba, pior que Aqui não tem nada a ver Será que eu tenho que Apertar esse aqui? Apertar esse aqui Não, mas não Caramba, que estranho Nossa, mãe Ah, só se eu isso Ah, seria isso Caramba, joguinho legal A imagem é meio grotesca Mas ele já deu pra ver Que tem um nível grande de inteligência Pra você adivinhar o que tem que fazer Beleza, já deu pra ter uma ideia Vamos conferir agora Classic Snake Adventures O jogo tá em português E basicamente consiste em pegar as maçãs Você não precisa pegar tudo numa vez só Se você pegar três maçãs antes de morrer Você já conta essas três maçãs E você vai dar pra sua segunda vida Então, faltam só nove maçãs O problema é que é muito sensível Agora eu não peguei E você também vai ficando Cada vez que você fica maior Você vai ficando mais rápido Então, deixa eu pegar aquele refrigerante Não sei o que aquilo me dá E você bate muito fácil Porque às vezes você não tá muito perto da planta Só que você acaba batendo na pontinha Olha, bati Então, com a minha primeira vida Eu peguei uma maçã Agora vamos pra segunda vida O bom é que agora ficam faltando apenas nove E cada vez que você começa do zero É um pouquinho mais fácil É muito sensível o jogo, não é muito fácil Se for assim, uma vida com cada maçã Tá difícil Vocês viram nessas quebradinhas Que ela dá que ferra a gente E ela não... Assim, digamos Tem horas que você acha que não vai bater Essas... Olha, que nem agora Você vê essa mexida que deu por último ali E já nem fui eu que fiz direito Vamos pegar aquela lá Na volta eu já pego os dois Agora ela ficou grande Ela pode parecer pra quem tá vendo Que tá tranquilo Mas já tá bastante... Muito rápido Essa quebradinha que eu dei ali Pra pegar a maçã É super difícil de fazer Agora me ajudou aqui Ó, que nem aquele U pra pegar E bater naquela pontinha lá É dois toques Mas eu não peguei a letra Então legal Isso chega a ser um jogo infantil Porque uma criança Porque não vai conseguir jogar De forma muito fácil Então é isso aí Já deu pra ter uma ideia do jogo E agora vamos conferir Worlds of Magic Planner Conquers Então esse aqui é aquele jogo de estratégia, tá? Eu não curto esse tipo de jogo Eu não tenho nem paciência Pra... Vai que você tem que escolher Acho que é o Kicks are born Não sei se eu consigo Pôr um castelo aqui Eu não gosto do tipo de jogo Não consigo nem mostrar pra vocês Mas é o Worlds of Magic Aqui pra quem gosta do gênero Vamos conferir agora Redbound Então mais um joguinho aqui Com a imagem bizarro Eu particularmente Pra mim assim Já é imagem ruim demais Se for uma imagem mediana O jogo for muito bom Tranquilo Mas agora quando é essa imagem Que nem ocupa a tela inteira Eu particularmente Já não tenho muita paciência Pode ser que o jogo seja ótimo E de repente assim É que veja Tem uma diferença bem grande De você pegar um jogo de Nintendo Que você gosta de jogar Num emulador E você pegar um jogo De um videogame desse porte E o joguinho CD Snipe aqui Tá? Então não vou nem ficar jogando Só pra você ter uma ideia Da imagem aí Pra quem quiser de repente Baixar e jogar E vamos conferir agora 140 Então começou o jogo Você é uma figura geométrica Parece que quando você atrai Esses trequinhos aqui Você pousa em algum lugar Esse treco ali Interage Então interagiu Quando interage muda A minha forma e muda o cenário Então agora Lugares que eu não conseguia ir Agora eu consigo Deixa eu ver se tem pulo duplo O cara ele sabe Nos joguinhos infantis Mas o Às vezes pra pular É mediano Não chega a ser tão difícil Agora eu tenho que achar Alguma coisa Pra interagir Ah tá vendo Pra que eu passar aqui Tem que esperar E tem que quase que Encostar nele Interagir com ele Agora eu venho aqui Eu particularmente Tive um jogo Que não me agrada Nem um pouco Mas Sempre tem quem goste E ele sempre faz A dificuldade do jogo Se eu pulo Eles viram aqui Que eu já dei uma Anubada O legal é que A forma quadrada Você tá na forma redonda Ele rola e dá bem A hora que você para Essa forma quadrada Te dá estabilidade Então se o jogo Você tem que dar uma Consertada Ficou quadrada Ele para Imediatamente Então dá pra ver Que as formas Aqui são bem Exploradas Agora tem que Interagir com algum Deles Beleza É Morri Então vamos lá Bom que você interagiu Você já Agora já Tô Oh saco Tinha que ter esperado Então vamos lá Mais uma vez Ah que ele aparece Em lugares diferentes É a mesma Pô achei que ele ia vir aqui Mas não adianta Tá batido Tá agora foi Bom que a música Faz essa interação Agora já Vai dar pra ver Se vai pra um lado Ou se vai pro outro Nossa O Gustavo Que é músico Dá pra Nossa Agora achei que É Não curto mais Tipo de jogo Mas até que legalzinho Beleza Então com esse Eu encerro A lista de hoje E amanhã Vamos pra terceira E última lista Da semana Um abração a todos E até o próximo vídeo Tchau Tchau